E como é que foi depois da morte dele? Tu conseguiu aceitar? Quanto tempo durou o luto? Não, não, foi difícil, foi bem difícil. Eu tenho vários vídeos meus, sabe, gravando, chorando, gritando, xingando o cara, né, de fila da puta, porque ele tinha que ter ido embora desse jeito, que não era a hora, que ele deixou um monte de gente aqui, né, meu, carente deles, entendeu? Porque tu foi um dos caras que encontrou e deu a notícia pras pessoas, né? Não, mais ou menos, né? Porque foi assim, quando nós chegamos no apartamento, a gente não tinha a chave do apartamento, porque ele tava trancado, o apartamento é blindado. Então não tinha como abrir. A própria Multilock, né, que é a blindadora, eles demoram quase 10 horas pra abrir uma porta, eles não tem uma chave mestra que abre, porque, né, senão sabe como é que funciona. Bom, enfim, aí o segurança achou uma chave, o segurança morava em Santos, isso de segunda pra terça-feira. Aí ele me ligou, falou, Cláudio, achei uma chave aqui, que eu acho que é a chave do AP. Tô subindo aí pra te pegar, vamos juntos, falei, vambora. Aí chegou na minha casa, era umas 3 e meia, 4 horas da manhã. Isso porque ele tava sumido, né? É, não, porque eu tinha que buscar ele na segunda-feira. Aí na segunda-feira eles morreram em porta, telefone, interfone, nada do cara, e todo mundo desesperado. Aí tentamos a companhia pra arrombar a porta, e os caras não podiam atender, porque eles estavam em várias emergências, ia poder atender, começar a mexer na porta na terça-feira do dia seguinte. E não dava pra entrar nem por cordinha, porque ele morava na cobertura. Só que era tudo blindado, não dava pra entrar dentro do apartamento. Tanto que teve um roubo no prédio, o único apartamento que não roubaram foi o dele. Os caras não conseguiram entrar. Aí, pum, era a chave. Aí abri a porta, aí o segurança não entrou. Aí eu entrei, seguindo o caminho da sala pra cozinha, aí eu olhei assim, eu já vi o cara deitado no chão, de bruxo. E olhei de longe, assim, uma poça de sangue no chão, né? Eu não entendi nada. Eu falei, porra, sabe o cara que deu um tiro na cabeça? A primeira coisa que eu pensei, porque ele tinha arma. Aí como eu vi aquela poça, eu falei, cara, sabe o cara que deu um tiro na cabeça? Eu conheci o cara, eu sabia que ele não ia fazer aquilo, entendeu? Aí me aproximei do cara, pus a mão no cara, assim, o cara já tava gelado. Aí eu falei, puta, o cara morreu, mano, não é possível. Aí fui lá na porta, o segurança não entrou, ele falou, porra. Eu falei, então, o cara morreu, velho. Mas o cara morreu, tio, o cara tá lá morto, você não tá acreditando em entrar lá e ver, porra. Aí os dois em choque, os dois em choque, aí eu falei, eu vou ligar pro advogado, né? Que a gente tinha uma intimidade. Doutor Maurício, desculpa a hora aí, mas infelizmente tem uma notícia péssima pra lidar. Alexandre tá morto. Mas como assim, você tá louco, meu? O meu cara tá morto, mano. Aí conversamos uns dois minutos, tal, ele falou, chama a polícia. Chama a polícia, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aí. Tô subindo. Que ele era de Santos também. Aí, beleza. Aí falei, Vitão, vamos no distrito, porque o apartamento dele é do lado do distrito. 14º DP. Lá em Pinheiros. Vamos no distrito, falar direto com o delegado pra não chamar o 90, né? O 90 vai dar moto mútuo aqui, imagina, homicídio, tal, não sei o que lá. Aí fomos. Entrei na sala do delegado. Falei, ô doutor. Trabalho com o Alexandre, chorão. Ele mora aqui na esquina. Eu falei, ele morava, porque ele morreu. Mas como assim? Ele falou, ele tá morto lá. No apartamento? Eu falei, tá lá. Cheio de droga, cheio de coisa. O cara tá morto. Beleza. Tá de carro aí. Vai indo pra lá que nós estamos indo. Só que o Victor ficou na porta, começou a dar com a língua nos dentes lá. Falou pra não sei quem lá. Tinha um policial militar. O policial, pum. Porque os caras ganham, né? Por notícia. Aí chamou lá, SBT, recorda, puta que pariu. Fala que nós, ele é uma esquina, já já tá tudo tumultuado. Cinco horas da manhã, uma tumultu na porta do prédio do cara. Aí aquele corre, 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 corre. Aí, pum, o delegado subiu. Aí já chegou o IML. Foi rápido. Foi muito rápido o IML. Pra já levar o corpo embora. E aí não mexi em nada no cenário, né? Porque cheio de droga, eu vou tirar um montinho daqui, se tem mais, sei quanto tem lá dentro. Não mexi em nada. Não vou mexer. Não adianta nada. O cara morreu, caralho. Você entendeu? Aí, veio o Instituto Médico Legal. Aí o cara chegou, falou assim pro delegado. Ô, doutor, tá com indício aqui de luta corporal. Aí fodeu, né, velho? O delegado já olhou pra mim, pro Vitão, assim. Aí eu falei, doutor, não vai com o celular 43, não. Porque é o seguinte, mano. Eu não matei o cara, nem o cara aqui do lado. Não fizemos nada, mano. Simplesmente nós chegamos aqui. O cenário tava desse jeito aí que você tava vendo aí. Infelizmente, esses filhos das putas aqui, Demiélis, tem uma certa, né... Tem que conferir tudo, né? É. Não, e a palavra dele tem um certo peso. Contra esse, né, de luta corporal. Vamos ter que chamar homicídios. Falei, ah, agora fodeu. Aí, pum, veio rápido também. Aí entrou o delegado. O cara escreveu o nome do delegado esses dias, eu esqueci. Aí, pesquisa aí, Giovana. Aí entrou o delegado, um senhorzinho. Desse tamanho, assim. Olhou pra minha cara, foi, aí, Cláudio, tudo certo? Falei, cara, esse cara me conhece, né, meu? Falei, não é possível, você sabe que gosta dos vídeos, né? Aí eu falei, tudo certo, doutor, tá, o cenário é esse que o senhor tá vendo aí. E aí, o cara morreu sozinho aqui, não tinha ninguém, tá, 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 blá, 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 blá. Falei, não, beleza, o corpo já foi levado, né, o pessoal da equipe aqui vai fazer uma coleta aí de... E o pior de tudo, o investigador... Itagiba Franco. Delegado. Fudido. Doutorzinho encardido. Mas de bom, acardido de bom. Aí, velho, o delegado falou assim, ó, nós vamos ter que ir pra homicídios, vocês vão ter que dar um depoimento. Eu falei, tomo como suspeito, tomo que jeito? Já vou chamar meu advogado, né? Falei, ah, não, fica tranquilo, não tem advogado nenhum, não, vamos lá, vamos conversar lá. Falei, vamos embora, vamos lá conversar. Aí chegamos lá no DHPP. Aí, na hora que nós entramos, já tava mó burburio, né, velho? Aí, cheio de polícia. Caralho, é o tisão da Rolet. Os caras, eu falei, puta, sujou mais ainda, né, velho? Aí, bi, 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 bi. Aí, subimos lá pra sala doutora Itagiba. Aí, chegamos lá, entramos. Aí, ele falou, senta aí, claveiro. Eu senti, fiquei abismado com o cara, me chamando pelo nome, né, velho? Aí, ele falou assim, você não tá lembrado de mim, né? Eu falei, não tô, doutor. Eu falei, você lembra outro dia no supermercado? Eu tava lá no supermercado, eu pedi um adesivo pra você. Ó, doutor, velho, meu fã do YouTube. E nesse dia, eu tava puto, velho. Tinha acontecido alguma coisa, eu tava sacando um dinheiro no caixa eletrônico na frente da minha casa. O delegado, meu vizinho, na rua de trás, eu nem imaginava. Aí, chega esse, o delegado, porra, mas não dá pra você tirar uma foto comigo, né? Eu falei, ó, toma um adesivo aqui e tal, pá, pá, pá. Aí, o tiozinho de camisa de tergal, assim, aquela sandália franciscana, sabe? Bem mudinha, porra, não dei nada pro cara. Nem lembrava do cara. Agora, eu falei, você não lembra que ele... Aí, pum, me veio na hora o cara. Falei, porra, eu lembro, era o senhor. Falei, porra, mas o senhor tá uma paisana total, mas o senhor tá tudo bonitão aqui, ó. Aí, ficou mais amena a situação, né, velho? Mas aí, não deu nada pros caras. Aí, uns cutucaram, e falaram, meu, aperta o cara, velho, aperta o cara que o cara sabe. Você acha que o cara não sabe de onde vem a droga? Se não é ele mesmo que tava trazendo a droga pro cara? Pau no cara, vamos pendurar o cara, meu. E eu lá só escutando, né? Os caras vão fazer isso pra dar um calor também, né? Pra dar uma pressão pra ver se escapa alguma coisa. É, é, aí eu falo, doutor, eu sou bem sincero pro senhor, é... Eu nunca levei droga pro cara, não sei quem levava, né? O cara tinha telefone, vocês pegam aí e ligam aí, as últimas ligações que ele fez. Nos hotéis que ele ficou, né? Pode pegar filmagem, vocês podem achar alguém. E acharam o cara, só que o cara era laranja. No hotel aqui na Pamplona, o cara foi levar uns papeizinhos pra ele lá. Aí pegaram o cara, puxaram a ficha do cara, o cara tinha saído da cadeia. Esse é o cara, esse é o traficante. Entendeu? Acharam um bobo da corte. Sim. E tu no meio de tudo isso, no fim das contas, era teu amigo, não era o chorão do Charles Barberto. Teu amigo... Meu amigo. E tu tava no meio de uma puta confusão, tem muito que dar depoimento. Como é que tu tava emocionalmente falando em relação... Acabado, acabado, mas eu tinha que ficar firme e forte, entendeu? Eu não podia deixar a peteca cair, porque eu tava lá como suspeito, na verdade. Não de ter matado o cara, mas como suspeito de levar a droga pro cara, de tudo pro cara, né? Sim. Pra te manter a... Complicado. Sei lá, a menor forma de falar ali, estando triste, desesperado ao mesmo tempo. É difícil, foi muito. Foi assim... Eu envelheci demais nesses dias, sabe quando você sente que seu corpo... Drena energia? É. Esvaria um monte de coisa, assim. Que você sente que se 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 sente que se